Vai começar Tô bem, ela mexe com a banha, ela pula a janela e vai pro time de favela Ela chama seu amigo e põe fogo no teto Você não tá cansada de fazer isso, novinha? Volta atacando o botão Volta atacando, volta atacando, volta atacando o botão Volta atacando, volta atacando, volta atacando o botão Mulher, esse rebalado ganhou meu coração Volta atacando, volta atacando, volta atacando o botão Volta atacando, volta atacando o botão Volta atacando, volta atacando o botão Mulher, esse rebalado ganhou meu coração Volta atacando, volta atacando o botão 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 Ela mexe pra banha, ela pula a janela e vai pro Kylie de favela Ela chama seu amigo e põe fogo no teto Você não tá cansada de fazer isso, novinha? Bota atacando o botão Bota atacando, bota atacando, bota atacando o botão Mulher, esse rebalado ganhou meu coração Bota atacando, bota atacando o botão Vem! Bota atacando, bota atacando o botão Mulher, esse rebalado ganhou meu coração Bota atacando o botão E aí E aí E aí E aí E aí E aí